Talvez você como eu também só soubesse, batesse o olho e achava que, sei lá, é uma lingerie masculina, sabe? Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as jogs strap. Galera, é o seguinte, tô vindo aqui do futuro pra falar com vocês o seguinte, durante o vídeo eu falei jog strap, mas na verdade é joque strap. E aí, enfim, tô vindo aqui logo pra deixar isso claro, antes que vocês venham aqui nos comentários e já coloquem várias vezes, falam o nome da cueca errada. Então, é isso, o correto é joque strap. Tem uma galera que vive me pedindo pra falar sobre esse modelo de cueca aqui, pra você que não conhece, essa é a jog strap. Então, tem a galera que fica, pô Tiago, fala aí sobre esse modelo de cueca, você usa esse modelo? Nesse vídeo vou falar sobre isso e o que acontece, as jogs straps inicialmente elas foram desenvolvidas pra atletas, pra praticar alguns esportes por conta de deixar, né, o pé ali mais compacto e isso acaba diminuindo a probabilidade de lesões. Então, inicialmente foi pra essa finalidade que ela ficou mais conhecida. Hoje em dia, tem a galera que usa, né, mais como fetiche e tal, de uma maneira mais sensual, é mais usado pelo público gay, mas os héteros também, tem alguns casais héteros que tem o fetiche ali na jogs straps. Então, eu vou falar sobre as três formas que a jog strap é usada. No esporte, como roupa íntima e também como pós-operatório, porque sim, a jog strap, ela é indicada pra pós-operatório de algumas cirurgias. Então, primeiro, relação esporte. A jog strap, ela é indicada pra alguns tipos de esporte por conta da questão da movimentação. Então, às vezes acaba que é um esporte ou muito, é, muito agressivo ou que tem muita movimentação e que pode ter algum tipo de pancada, algum tipo de lesão. Não só pancada, lesão, mas algum tipo de torção no pênis. Então, a jog strap, ela deixa o pênis ali bem compacto, bem, né, tudo seguradinho ali e ela acaba que evita esses movimentos. Então, evita alguns tipos de lesões. E também tem a questão do conforto pela questão de ficar mais ventilado. Então, ela, existem outras cuecas, né, que também protegem o pênis ali na questão dos esportes, mas não é tão ventilada como a jog strap é. Então, por conta disso, ela é indicada pra alguns esportes. Se eu não me engano, é, tem alguns esportes como futebol americano, tem a galera que usa. É, enfim, tem alguns esportes aí que a galera tem, é, mais, tem um costume maior de usar a jog strap, tanto por conta da segurança, né, pra não ter nenhum tipo de lesão, quanto na questão do conforto de manter o corpo, é, um pouco mais ventilado. Como moda íntima, tem alguns caras que começaram a usar a jog strap como no lugar da cueca. Alguns usam por se sentirem mais confortáveis, mais arejados e tal, por conta do calor, e outros já usam por conta de despertar um fetiche. E aí, é um fetiche, às vezes, da pessoa que tá usando, ou despertar um fetiche numa terceira, numa segunda pessoa, no caso, né, quando tira a roupa lá e tal, e tá com uma jog strap. Essas são as possibilidades, e, não as possibilidades, porque possibilidades são inúmeras, mas, assim, a grande maioria das pessoas tem usado no dia a dia como moda íntima, alguns por se sentirem confortáveis, e outros por questão de fetiche próprio, ou despertar fetiche numa outra pessoa. E como eu falei no início do vídeo, a jog strap também tem sido indicada pra algumas situações em relação à saúde. Algumas situações são câncer de próstata, hérnia inguinal, hidrocele e incontinência. Ela é indicada nessas situações, e também como pós-cirúrgicos de algumas situações, como a hérnia inguinal, porque a jog strap, ela dá um suporte maior na região genital, então isso acaba aliviando o estresse. E aí, no caso da hérnia inguinal, acaba deixando o canal inguinal mais aliviado. Então, isso ajuda no pós-operatório, também ajuda no pós-operatório da hidrocele. Então, acaba que essa é uma cueca que não só tem toda essa questão do fetiche e tal, mas ela surgiu com a questão do esporte, ela também é indicada pra algumas situações de saúde, como essas que eu falei aqui, até mesmo como pós-cirúrgico. E também tem a função mais sensual que ela é usada, embora ela tenha sido originalmente pela questão do esporte, mas ela se popularizou muito mais pela questão sensual. Então, às vezes a gente fica tão limitado a algumas coisas, eu confesso que até eu mesmo, quando eu fiquei sabendo, né, primeira vez que eu me deparei com esse modelo de cueca, nunca passou pela minha cabeça que poderia ser uma peça usada, recomendada, né, pra essa questão de saúde, muito menos pra esporte. Então, fui dar uma pesquisada ali, e aí eu entendi de fato pra... Quais são as funções dessa cueca? Talvez você, como eu, também só soubesse bater esse olho e achava que, sei lá, é uma lingerie masculina, sabe? E não, existem essas outras funções. Eu nunca usei uma jog strap, na real, eu nunca nem vi ao vivo, nunca vi. Só vi, assim, foto na internet, como eu mostrei aqui algumas pra vocês, mas nunca vi ao vivo nenhuma jog strap. E o modelo de cueca que eu uso, que é o que eu mais gosto, é a slip ou a box. A slip vem em primeiro lugar, porque eu acho ela mais confortável pro dia a dia, e ela serve tanto pra praticar esporte, né, como eu não pratico nenhum esporte tão radical, ao ponto de ter algum tipo de lesão por conta de movimento, nada disso. Então, a slip, ela me serve muito bem, tanto nessas situações, né, de dia a dia, quanto de esporte. E, assim, eu costumo usar tanto a slip quanto a boxer da marca Insider, que é uma marca que, além de ter um tecido que é extremamente confortável, a cueca, ela é confortável em si, ela não tem costura lateral. Não sei se vocês já passaram por isso, né, de usar uma cueca que tem costura lateral, e aí, às vezes, fica apertando aqui do lado, você tira a cueca, fica aquela marca da costura aqui do lado. A cueca da Insider não tem essa costura lateral. E, assim, ela é extremamente confortável, fora que é feita com tecido tecnológico, que é anti-odor, anti-bacteriano, então dá esse conforto no corpo, no dia a dia, e essa questão do odor também. De repente, se você tem um odor muito forte nas suas partes íntimas, em primeiro lugar, pode ser que o material da cueca que você esteja usando esteja contribuindo pra esse odor. Se você estiver usando um material sintético, pode ter certeza que esse odor que você tem aí muito forte na virilha, nas partes íntimas, pode ser por conta desse tecido, porque não deixa a pele respirar. Então, faz tipo uma estufa ali, e aí vai ficar com mau cheiro, porque a gente transpira muito nessa parte do nosso corpo. Então, é interessante um tecido que deixa a sua pele respirar, que é o caso do tecido da cueca da Insider, que é modal. Então, é um tecido que vai deixar a sua pele respirar. O tecido é anti-odor, anti-bacteriano, e ele ainda tem um controle de temperatura. Então, isso acaba dando um conforto maior no dia a dia. E a cor de cueca que eu mais gosto de usar é azul marinho, porque eu acho que é mais prático ali no dia a dia. Também não gosto de ter várias cores de cueca. Eu geralmente tenho, quer dizer, as que eu mais tenho é preta, azul marinho e a branca. São as três cores que eu mais tenho. São as três cores que tem lá na Insider também. Tô deixando o link da Insider aqui embaixo, caso vocês queiram lá dar uma olhada. Vou deixar também o cupom de desconto, que é TI12. Te dá 12% de desconto na compra de qualquer peça lá no site da Insider. Tanto essas cuecas que eu indiquei aqui, que é a Sleep e a Box. Lá tem também a cueca longa esportiva, que é uma cueca um pouco mais longa pra quem pratica esporte. E aí, ela tem um tecido diferente que te dá uma aderência maior. Enfim, tudo lá no site da Insider. Vá lá, dá uma olhada. O link tá aqui na descrição do vídeo. E o cupom de desconto também, TI12, que vai te dar 12% de desconto em tudo que você vê lá pelo site, incluindo as cuecas. E se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo o esporte. Pra te ajudar a gravar que a Jobstrap, ela surgiu pela questão do esporte. Depois que ela teve essas outras finalidades aí. E acaba que a gente, né, só conhece ela como uma questão mais sensual e tal, mais apelativa. Ah, e aproveita que você assistiu esse vídeo até aqui, até o final. Curte o vídeo pra me dar uma moral, que isso é muito importante pra mim. Me segue lá no Instagram, caso você ainda não me siga. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!